E a Bahia registrou a primeira morte por febre Oropolche. Mais detalhes com a repórter Emanuele Pereira. Boa noite, Ju. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a vítima tinha 24 anos, morava em Valença, no sul do estado. Outra morte suspeita da doença, também investigada. A vítima tinha 22 anos, morava em Camamu, também no sul do estado. As informações divulgadas pela SESAB agora precisam ser oficializadas pelo Ministério da Saúde. Até o dia 14 de junho deste ano, foram registrados 691 casos aqui no estado. A maioria é na zona rural, onde as pessoas têm mais contato com mosquito pólvora, popularmente conhecido como maruim. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça e dores musculares semelhantes a de outras arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. E não existe um tratamento específico para a febre do Oropolche. Por isso, o alívio dos sintomas é a única solução clínica. Além da doença, além da Bahia, a doença já foi notificada em outros estados, como Rio de Janeiro, Piauí, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão e Espírito Santo. Localidades onde normalmente não há registro da doença. No Brasil, a região amazônica concentra mais de 75% dos casos registrados no país. Volto com você, Ju.